Meus amigos, aqui acompanhando a feira de animais do município de Itauá É um prazer de conhecer aqui o seu Salles, Salles Ribeiro, lá de Cocá, distrito de Marrecas, né? Aqui no Cintauá, ele que é um criador, é um daqueles criadores destaque que o Itauá tem O Itauá que tem um reconhecimento a nível estadual dos seus grandes produtores de ovinos e caprinos E aqui em Itauá nós temos grandes criadores, né? E o seu Salles é um deles que cria raça, o que é o seu Salles? Raça anglo-nubiano A raça anglo-nubiano Anglo-nubiano, que é a raça de caprino, né? Isso Você vai mostrar aqui, seu Salles, inicialmente? Aqui o seu tá com ele aqui, só fêmea e o que é que o seu tem aqui? Aqui é só um loto de fêmea, quatro matrizes refeitas e três matrizes refeitas e quatro marrãs, quatro cabrinhas E depois, a característica dessa raça, o Salles, é para a produção de leite, carne, como é que é? Ela é as duas coisas, ela é para a produção de leite e carne O produtor é que escolhe Se quiser, o produto de leite, ela é grande produtora de leite também, né? Eu começando aqui, me indicar o seu como um dos grandes criadores, né? E que tem uma raça boa aqui no Itauá Tá com quantos anos o seu trabalho com essa raça? Essa raça aqui, eu crio ela desde menino Aí eu comecei a selecionar, tá com 33 anos 33 anos de seleção? 33 anos de seleção Só coloca reprodutor registrado e comprado fora das outras fazendas Os melhores criadores Inclusive os reprodutores que eu tenho agora Eu trouxe lá de Criatéus, o Dr. Clécio Mourão Hoje em Itauá, o senhor é o único que cria essa raça? Não, tem mais criadores também que cria essa raça? Tem mais criadores também Tem mais também, né? Agora com criaça eleitoral Com padrão No padrão mesmo, tem os meninos aqui no Nostal E eu e os outros, eu estou no momento, não tem não Quer dizer, quem está nos assistindo agora em casa Seja no YouTube, no Facebook, no Instagram Que quer melhorar o plantel que ele tem na sua fazenda, no seu terreno Pode procurar o senhor, que o senhor tem animal para vender para ele Para ele melhorar no terreno dele, melhorar a criação dele O senhor tem animal lá hoje? Hoje mesmo eu estou tendo cabrito, mas não tem no ponto de reprodução Mas eu sempre tenho matriz e reprodução Sempre tem? E hoje aqui nessa feira, o senhor trouxe o quê? Trouxe além das fêmeas, né? O senhor também trouxe o macho também? Trouxe dois reprodutores Tem como a gente vê lá? Tem sim, vamos lá Aqui pessoal, a exposição aqui É tudo ângulo? Tudo ângulo Isso aqui é os que eu trouxe lá da fazenda do Clássico Mourão, lá em Cratéú Cratéú, né? É Esses são os seus dois reprodutores, né? Esses dois não estão à venda? Não Não Por falta só mostrar aqui, eles estão à venda e são as fêmeas ali, né? Isso Muito bem Pessoal, é isso aí pessoal, a gente está andando aí pelo nosso sertão e hoje desbarcamos aqui no Cintauá, que é referência da criação de ouvintes, capimus, mostrando aqui com os seus salos, né? Lá do local, né? Só uma regra assim Carlos, telefone, tem o telefone aí? Para divulgação, caso alguém que esteja assistindo queira entrar e contar com o senhor, buscar informação Comprar animais Tem telefone? Tem sim Pode passar para a gente? Posso 041-88-996-06-42-70 WhatsApp Muito bem, o WhatsApp, né? Obrigado por o senhor falar com a gente, tá bom? Boas vendas aí, o senhor continue produzindo, porque é muito bacana Uma coisa que eu acho interessante disso aqui em Tauá é essa qualidade que os criadores implantam nos seus terrenos, né? A gente não vê em muitos municípios, em muitos municípios você vê o pessoal criando Mas não liga para a qualidade, para buscar melhorias e se aperfeiçoar e se profissionalizar, né? E aqui em Tauá tem muitos, como o senhor, o senhor também não sabe parte, o local, o família Outros que a gente conhece por aqui Eu, pra cima, a atenção, eu vou acerto Todos os criadores, criadores de qualidade, né? Pois parabéns, meu Deus, por saúde do senhor, por senhor continuar aí do campo produzindo O que o senhor faz de melhor, viu? Parabéns, senhor Obrigado Obrigado, meu senhor também Amém, amém Obrigado, meu senhor